Manowar, uma das bandas mais ridículas de todos os tempos, é o assunto de mais um episódio da série Besides, na qual o Paulo Baron vai contar uma história simplesmente inacreditável e horrorosa a respeito do Joey DeMaio e da banda. Presta atenção! Opa! Eu vou interromper um pouco esse vídeo para te dar uma dica muito legal. Se você gosta dessas histórias malucas que o Paulo Baron conta aqui no nosso canal, você tem agora a oportunidade de tomar contato com outras histórias mirabolantes, muito engraçadas e curiosas que foram escritas aqui no livro do Paulo Baron, o Rocking All My Dreams. E você tem agora a oportunidade de comprar esse livro com 20% de desconto exclusivo aqui do nosso canal. Basta que você entre aqui no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, clique, entre no site da editora, efetue a compra e lá você vai encontrar um cupom. E nesse cupom você vai escrever REGISTADEUINDICA. Tudo em minúsculas, tudo sem espaço. Uma palavra só. REGISTADEUINDICA. E aí automaticamente você vai ter os 20% de desconto. Se você preferir, você pode acessar também pelo QR Code, que você vai ver aqui na tela. É um livro muito divertido, muito legal e tem umas histórias absolutamente sensacionais que só poderiam acontecer com o Paulo Baron. E também é um exemplo de como você, seguindo os seus sonhos, você consegue atingir os seus objetivos. Recomendo bastante. Agora, continuem com o nosso vídeo na programação normal. Meus amigos e minhas amigas, muita gente pediu que eu contasse uma história, vamos dizer assim, horrorosa ou uma história curiosa a respeito do Man on War, que é, para mim, uma das bandas mais patéticas de todos os tempos, que arregimentou uma legião de fãs igualmente débeis mentais. Então, tudo isso faz com que esse circo que eles apresentaram e apresentam ao longo da carreira seja um espetáculo realmente patético. Não tem outra palavra para dizer. Mas, quem tem uma história muito boa a respeito do Man on War é o Paulo Baron e o seu fiel escudeiro Renatão. Sempre tem histórias muito boas. E o Man on War, como ele não encontra espaço, vamos dizer assim, nos Estados Unidos para fazer shows e muitos países da Europa, também eles não têm uma penetração tão grande. Então, eles começam a ir para lugares exóticos. E, para eles, a América Latina é um lugar exótico. Por quê? Porque aqui eles encontram plateias repletas de babadores de ovos, né? Aquele pessoal que fica botando a mão aqui, né? Para mim, isso significa que ninguém rouba o meu relógio. E, claro que tem aquele discurso, aquela coisa toda, somos irmãos do metal, que é, na verdade, uma tremenda falsidade, uma tremenda hipocrisia. O discurso, ele faz o mesmo discurso em todos os países que ele visita. Joe DeMaio, eu estou falando. E a banda é exatamente aquilo ali, né? É uma espécie de massacration que se leva a sério. Mas aí, o pessoal pediu muito para eu contar algumas histórias. Mas quem tem boas histórias para contar é o Paulo Barão. Porque o Paulo Barão trouxe o Menor War aqui para o Brasil. E sofreu, né? Aliás, como sofrem todos os produtores que trazem o Menor War, né, cara? Porque, assim, é um tipo de ambiente, eles propiciam um tipo de ambiente tão ruim nos bastidores que as plateias não têm a menor noção, cara, de como é tratar com esses caras. Particularmente o Joe DeMaio, que é o cara que manda ali, né? O resto ali é todo empregado. Tratar com esse cara é uma das coisas muito complicadas. E nada... Ninguém melhor que o Paulo Barão para contar um episódio muito feio a respeito do Joe DeMaio e do Menor War aqui. Paulo, conta para a gente como é que é o Joe DeMaio atrás dos bastidores. Nossa, aquela história do Menor War, foi realmente uma dessas histórias... Foi tipo mesmo de... meio de máfia mesmo, aquela que aconteceu, que histórias. Naquela turnê, o Joe DeMaio, ele estava realmente já com essa ideia, ele estava querendo vir e ganhar um dinheiro em cima dos royalties. Para as pessoas que não sabem que são leigas, só para vocês entenderem, não dá para você pegar o dinheiro dos impostos assim, simplesmente. Isso não tem um processo, porque você paga imposto. Tem gente que trabalha atrás disso, que ganha em cima disso também. Então, na Argentina se chama Sadaí, no Brasil se chama Ecade. Então, ele realmente, aquele dia, quando ele tentou, ele não foi só naquele dia. Ele fez isso, ele quis fazer isso em toda a turnê. E aquela situação foi muito vergonhosa, porque foi para ele principalmente vergonhosa. Porque ele estava mendigando, ele estava muito mais preocupado por um dinheiro desse daí aqui para o show. Tanto que o show realmente esteve por um trídeo a ser cancelado em Buenos Aires. A data estava soldado. Mas por que estava por ser cancelado? Porque ele realmente estava mais interessado em ir e pegar essa grana. O que aconteceu? O show, quando ele terminou, o show já estava tão mal, assim, chateado. O promotor local também estava chateado. Era aquela sensação de que você tinha sido mesmo coagido, né? Coagido, essa seria a palavra para o termo dinheiro. E, inclusive, o próprio pessoal de casa lá da Argentina, que é o Sadai, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles falavam, cara, isso não está certo, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui é ilegal. Eram dois shows esse ano que o menor ia fazendo na América do Sul. Fez um em São Paulo e um em Buenos Aires. O de São Paulo era de uma promotora de uma agência aqui de São Paulo que fez. E o show de Buenos Aires era do Paulo, da Top Link. E a gente, então, foi para o Buenos Aires logo depois do show daqui. É muito bizarro, assim, trabalhar com o Tio Edemaia, porque ele é uma pessoa bem diferente, assim, bem excêntrica, vamos dizer, né? Ele estava com mais ou menos umas 30 pessoas tinham no entourage dele lá, umas 30 pessoas. Sendo que entre banda e crew eram 12. Então, assim, eu lembro que tinha primo, tinha a mulher do primo, tinha uns caras da Romênia. Tinha um contador, assim, bem, uma coisa bem, bem diferente do que a gente está acostumado a ver na estrada por aí. Bom, chegamos em Buenos Aires no nosso day off, ele já fez, a gente perdeu um dia inteiro, porque ele queria ir no tal do Sadaíque, que o Sadaíque lá é um órgão argentino, que como se fosse o ECAD nosso aqui, que vai cobrar os copyrights lá e tal. E ele quis passar um dia inteiro dentro daquela sala no centro de Buenos Aires, sem ar-condicionado. Ele estava reivindicando cobrar os direitos autorais do Menor para aquele show. Ele queria receber na hora e não é assim que funciona. Isso aí tem todo um trâmite, os caras te pagam depois de um certo tempo e tal. Mas ele não queria saber, ele arrumou uma confusão enorme lá, estava até com segurança. Por causa disso, ele não conseguiu receber. Nesse mesmo dia, foi feito um acordo de merchandising também para o show, que seria no dia seguinte. Bom, no dia seguinte rolou o show, tudo certinho. Depois do show, estavam todos no hotel, o Paulo lá com a sua champanhe, como todo mundo já sabe, e com alguns amigos. E teve um problema porque o pessoal do Menor não queria pagar essa porcentagem para o cara do merchandising que tinha feito isso para ele lá. E aí a confusão ficou enorme e o cara estava desesperado, com medo de não receber, e pediu a ajuda do Paulo. E o Paulo estava ali com alguns amigos dele, que eu lembro que é um promotor bem conhecido de Buenos Aires, e alguns amigos polícia dele, porque ele tem esses contatos lá também. E os caras não são, assim, muita gente boa não. E o Paulo falou para o promotor, eu vou te ajudar com esse lance do merchandising. E contou a história para esses caras. E esses caras falaram, vamos ajudar o cara então. Isso o Paulo pediu para chamar o show de maio. E quando o show de maio chegou, o Paulo disse, olha, aqui as coisas não funcionam dessa maneira. Quando você faz um acordo, você tem que armar a sua palavra. Ainda mais aqui em Buenos Aires, que eu tenho os meus amigos aqui, que são pessoas muito influentes, e podem fazer mal até para alguém que não pense dessa maneira. E nisso os caras estavam armados, assim, foi uma coisa bem tensa, eu lembro assim. Aí eu lembro que o Jorge Maio ficou se sentindo, ai, ou injustiçado, mas depois que entendeu tudo e entendeu quem estava sentado ali, chamou o contador deles, pagou o cara. Mas eu lembro que se não fosse o Paulo, esse cara não tinha recebido esse dia aí. Eu tenho sempre meus advogados, amigos policiais, gente da política, em todo lugar. Por quê? Porque eu trabalho de show business e normalmente, você, por passar do tempo, você vai conhecendo pessoas. E a sorte minha foi que aquele dia, depois do show, eu falei, não, isso não está certo, meu promotor, eu não estava feliz. E eu me levou uma garrafa de champanhe, esperei ali no salão, realmente. E conversamos, né? Ele chegou, eu falei, ei, joe, vem cá. Ele veio, pensou que ia tomar um champanhe, ofereceu uma taça de champanhe. Só que o policial que estava aí, com cara de poucas amigos, eu pensei que ele ia ficar apenas de pé, ele realmente deixou a pistola em cima, não falou nada. E aí o meu promotor falou, ei, nós queremos que você faça as coisas legalmente. Ninguém vai te cobrir de que você pague o dinheiro, mas isso não é legal. Aí, naquele dia, inclusive, junto com o meu promotor e o dono da outra caça de shows, que estavam juntos aí nessa mesa, estava também um cara que ele era, algum tipo assim de, não sei se era como um governo ou um prefeito daquela área, sabe, alguma coisa assim, não sei, mas sei que eles estavam super bem amparados e eu falei apenas para o joio, eles não estão felizes com a sua atitude. Você vai receber teu dinheiro por lá, mas você não pode fazer isto. Aí, joe, viu a taça de champanhe, ele não acreditou quando ele viu que a situação estava acontecendo, ele mandou o assistente dele buscar a malinha aí com o dinheiro e entregou o dinheiro para eles. Tipo, o joio sabia que isso não era legal, entendeu, que era uma coisa que estava acontecendo e não estava certa. Que história horrorosa, né? Pois é, cara, ela é exatamente um reflexo da falsidade e da hipocrisia que rola com o Menor, capitaneado pelo Joey DeMaio. Mas enfim, não estou aqui para convencer ninguém, do contrário, você quer continuar gostando dessa porcaria? Problema seu, tá? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais e eu volto muito em breve com mais um episódio aqui da nossa série B-Sides com histórias de bastidores. Algumas muito boas e outras bem feias. Um abração, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma